Teria sido por conta de um iogurte, meu amigo? Isso mesmo, isso que ele conta a todo mundo, contou a mim, contou a todo mundo, que foi por causa de um iogurte. E aí teria sido o que? Ele tomou um iogurte a mais? Porque o que estão se falando é isso, né? Tomou um iogurte a mais em relação ao que tinha sido autorizado por ela, e aí ela usou isso como um pretexto pra puni-lo dessa forma? Foi, ele disse, ele tá dizendo toda hora que os irmãos dele tomou, aí quando ele foi tomar, ele tomou dois, aí o que acontece? Ela pegou, deu nele e queimou as duas mãos dele com a chapinha. E ela diz que não foi ela que queimou, que ele mesmo queimou a mão dele com a sanduicheira, né? E como é que ele queimou com a sanduicheira? Que a marca que tá na mão dele é de chapinha. A gente até observa, Gernan, nessa marca, até pelo formato mesmo, que é como se fosse de uma chapinha. A chapinha mesmo, que as mulheres usam no cabelo. E esse argumento, né, por conta de um iogurte justificar tamanha crueldade contra uma criança, isso aí não existe, né? É um absurdo. É claro que essa mulher, ela é suspeita, né, de cometer isso. A gente não pode apontá-la como culpada, uma vez que ela tá alegando que foi por conta de uma sanduicheira. Mas caso seja comprovado que isso, de fato, foi uma punição com uma chapinha realmente pra queimar as mãos dessa criança, seria realmente uma crueldade sem tamanho, né? Algo que não existe absolutamente nenhum tipo de justificativa pra esse tipo de situação, ainda mais se tratando de uma criança de 11 anos. Ainda mais se tratando do próprio filho. É algo absolutamente revoltante. E com um ponto que foi abordado aqui pelo pai desse menino, que ele tava mostrando aqui. Eu só não vou colocar na tela agora, porque a gente tem alguns dados que ficam sensíveis e a gente não pode exibir. Mas eu vou até pegar aqui esses papéis pra poder dar uma lida, porque tem um dado de 2019, um boletim de ocorrência do ano de 2019, o outro boletim de dezembro do ano passado e agora esse fato ocorrido no último sábado. Isso foi na área do bairro de Passarinho, aqui também em Olinda, que teria sido o local onde tudo isso aconteceu. E por quê? Tantos episódios de violência, 2019, 2023, e esperou chegar em um extremo agora, porque a própria violência física já é um absurdo, e você queimar a mão e apenas agora tá se tomando a providência favorável ao pai. Por quê? Porque pelo que tinha sido informado, pelo que você tava até conversando com a gente, explicando, você tentava ter contato com o seu filho, mas era impedido por ela? É isso? Isso mesmo. Ela sempre bloqueava a gente, entendeu? Na última vez que ela esteve lá, na casa da minha mãe lá, a gente foi dar coisa a ele, e ela rasgou até a roupa, disse que ele não usava essa merda. Assim mesmo, sempre com palavrões, quando chegava lá na casa da minha mãe, entendeu? Sempre com palavrões, sempre com agressividade, sempre com... de baixa... pessoas que não têm classe, entendeu? Claro que a gente tá aqui, trazendo o lado do pai, né? Da criança, diante dessa situação, e a nossa produção já tentou entrar em contato com a mãe dessa criança. A gente ainda não teve um retorno, e a gente se coloca claro à disposição, caso ela queira fazer, alegar os motivos dela, trazer a versão dela pra esse fato. E quando eu falo de motivos, né? Seria o motivo da confusão, porque não existe um motivo que justifique, caso tenha sido de fato essa questão da chapinha, fazer tamanha a crueldade. E aí, ele tava explicando que outros casos aconteceram, 19, 23 e agora 2024. E você tentava denunciar, queria uma providência, queria tirá-lo da guarda da mãe por conta desse risco, e nada era feito? Nada era feito, nada, nada, nada. Procurei conselho tutelado, a presidente Kennedy, a gente já foi. Aí, em dezembro também, do ano passado, não tem por que acontecer esse problema, a gente veio aqui, não conseguiu resposta, porque o que eles alegaram foi que a gente não tinha, eu e a tia dela, não tinha convênio, não tinha isso, não tinha aquilo, disse que a gente não poderia resolver nada. E pegou o menino e deu pra a ex-sogra dela, entendeu? Aí, o que acontece? Mais uma vez. Eu queria saber só da justiça uma coisa, que se... Já é o segundo boletim de ocorrência que eu faço contra ela. A justiça vai esperar o quê? O terceiro seja o quê? Um exame de corpo de delito, um exame de corpo de delito, não, como é o nome que se chama quando a pessoa morre? Um laudo de ML. Um laudo de ML, um atestado de óbito, é isso que o Estado tá querendo, porque já tem dois boletim de ocorrência contra essa criança, entendeu? Dois boletim de ocorrência. Ela nunca é culpada, nunca foi ela, sempre o menino fez o quê? Ele queimou a própria mão dele, uma criança de nove anos vai morrer dizendo que foi queimado e a justiça vai dizer o quê? Eu só queria uma coisa, que a justiça ouvisse essa criança, a justiça ouvisse essa criança, entendeu? E não deixasse impunho isso, não deixasse impunho, porque todo mundo já tá cansado disso, dessa mulher fazer sempre a mesma coisa. A gente tá cansado, a gente não aguenta, a mente da gente já não aguenta mais. Mas é dois boletim de ocorrência, 2019, está aqui na minha mão, 2019 e 2024, está aqui na minha mão, entendeu? E fora o do ano passado, de dezembro. E nesse caso, eu até tinha citado, mas você não chegou a fazer um boletim de ocorrência, mas veio no Conselho Tutelar e não conseguiu resolver, né? Então, Gernan, é aquela coisa, o que ele tá falando aqui é muito pertinente, né? Vai esperar o quê? Já teve uma criança espancada em um caso, fez o exame na época de corpo de delito, que comprovaram essas agressões, essas lesões. Depois é queimado, né? Passou 15 dias internado. Olha esse ponto aqui que a gente vai trazer agora. Quando ele foi espancado, em 2019, como foi que aconteceu? Em 2019, ele foi espancado pela mãe e o padrasto, que ele alega isso, que foi a mãe e o padrasto, quebrou o dentinho dele, entendeu? O queixinho dele, que estava rasgado aqui, afim também. O joelho dele, ele não conseguia andar, passou 15 dias, 15 dias internado no IMIPE. Eu, a tia dela e a prima dela, a gente ficamos revezando tudinho, entendeu? No IMIPE, 15 dias internado e nada foi resolvido. Nada. Sempre, sempre levando com a barriga. A justiça sempre levando com a barriga. Eu só queria saber uma coisa, até que ponto vai chegar isso aqui? Até que ponto? Porque já é o segundo boletim da ocorrência, a terceira agressão que ele sofre. Cadê o direito da criança?